Daniel, quero saber sobre essa recente rejeição pela secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, da proposta brasileira para a criação de um imposto global sobre a riqueza dos bilionários. Esse assunto tem dado que falar por aí, né, Daniel? Tem sim, Pitoli. E eu acho que é o tipo do assunto em que, com todo respeito, eu acho que só os burros tocam nele para tentar fazer. Porque o que acontece? Se os bilionários retirarem o dinheiro dos países onde eles estão hoje, e os Estados Unidos é o lugar onde você tem mais bilionários no mundo, ele vai ter uma evasão de capital tão grande, tão grande, tão grande, que você pode desequilibrar uma série de coisas na economia. Não só a Bolsa, mas você vai desequilibrar uma série de outras coisas, inclusive empregos. Se esses bilionários resolvem sair dos países, renunciar às suas cidadanias e irem para países onde você tem paraísos fiscais, você quebrou um país. Literalmente, você quebra um país. Não só na questão econômica, mas na questão de geração de empregos também. Então, cogitar essa possibilidade é uma grande estupidez. Eu acho que existe, sim, e deveria existir, sim, talvez uma forma de alívio na tributação mediante investimentos que poderiam ser até calcionados por esses bilionários, por exemplo. Em vez de taxar as grandes fortunas, você cria aí uma forma de aliviar o imposto da pessoa física desse bilionário, fazendo com que ele invista por um determinado período num determinado desenvolvimento de projeto, por exemplo. Isso já existe aqui nos Estados Unidos. Você tem aqui algumas formas, inclusive, de incentivo. Eu mesmo faço isso aí quando você investe. Ao invés de você pagar X%, um percentual do seu imposto, você pode investir isso aí num fundo de previdência. Esse fundo de previdência fica ali parado por 10, 15 anos e vai rendendo um pouquinho, mas vai rendendo. E você vai tendo ali o abatimento no seu imposto de renda, que acaba sendo extremamente importante. Imagina isso num valor bilionário. O quanto a gente teria de capital para poder investir no desenvolvimento de determinadas regiões, onde você teria aí um benefício para a própria sociedade. Então, ao invés de colocar essas pessoas como o bilionário malvadão ou o empresário malvadão, eu acho que a gente podia pensar em estratégias políticas para trazer esses investimentos para interesse social e para desenvolver áreas que hoje precisam realmente de investimento para serem desenvolvidas. Daniel, e aí que Estados Unidos é Estados Unidos. É aí que a gente percebe o cuidado que tem com essas propostas populistas, porque ela surge, essa proposta ridícula, concordo contigo, surge no momento em que o Brasil momentaneamente ocupa a presidência do G20 e teve o apoio da França. Veja, é assunto populista, só que quando cai aí... Até a França, meu Deus. Até a França. Só que quando cai aí nos Estados Unidos, não tem democrata ou republicano. Não tem dessa história. Não tem populismo, ainda mais com o dinheiro que movimenta uma gigante engrenagem do país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos. É nessa hora que a gente percebe a diferença, né, Daniel? É a segurança política que a gente não tem no Brasil, Pitório. Esse é o ponto. No Brasil, quando a gente muda o político, a gente muda o país inteiro. Aqui pode mudar o político, mas a economia, ela continua. E quando você fala, poxa, eu vou mexer na economia do país mais rico do mundo, não, não vai. Não vai, porque senão nós vamos tirar essas pessoas daqui, nós vamos causar uma insegurança e uma instabilidade que vai fazer com que essas pessoas saiam do país e nós não temos interesse em que essas pessoas saiam do país. ao contrário do que acontece no Brasil, que eu já cansei de ouvir, já cansei de ver e já cansei de presenciar situações. Ah, se você não está satisfeito com o atual governo, vai embora então, vai para outro lugar que está tudo certo. A gente cuida do país. Cuida com que dinheiro? Mas, Daniel, é populismo, é esse populismo que a gente vive por aqui e que vocês não têm aí daí a nossa diferença entre Estados Unidos e Brasil. Por exemplo, a gente tem essa questão de taxação dos milionários, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, hoje, Daniel, não sei se você viu essa informação, a Caixa Econômica Federal sinalizou anteontem que provavelmente não tenha dinheiro em Caixa, a Caixa Econômica, para financiamento habitacional em 2025, querendo pegar dinheiro do depósito compulsório e dos outros bancos, mostrando o seguinte, está emprestando, está emprestando com condição equivocada, o dinheiro não está voltando, o que mostra populismo também. A Petrobras, que não paria o preço do combustível com o mercado internacional, está defasado para fazer populismo com o preço do combustível. Então, o Brasil vai na contramão nesse sentido, viu, Daniel? Vai na contramão, mas esse dinheiro sai de algum lugar, né, Pitólio? Esse dinheiro sai justamente do bolso de quem paga o imposto. Esse dinheiro sai do bolso da gente que tem que trabalhar, suar, para fazer a coisa acontecer. Eu tive essa semana uma reunião com uma pessoa que, querendo vir aqui para os Estados Unidos, ele tinha 230 funcionários. Resolveu vender a empresa dele e fez a rescisão dos 230 funcionários que ele não estava mais aguentando pagar. Pagou todo mundo. Recebeu três ações trabalhistas. De 230, três reclamaram. Só três reclamaram. Qual o valor das ações juntas? Dois milhões de reais. Qual era a função dessas pessoas? Operadores de empilhadeiras. Aí eu pergunto para você. Quando? Que um operador de empilhadeira vai conseguir juntar o suficiente para ter uma indenização de dois milhões de reais? Ou de 700 mil reais cada uma? Onde? Onde? Onde que você consegue justificar 700 mil reais? Mas aí é aquele negócio. Você chega na frente do judiciário, tem aquela instabilidade, da insegurança. O juiz vai chegar para você, como eu já vi acontecer muitas vezes. Ah, não, mas vamos fazer um acordo. Não, fazer acordo com o quê? Porque o cara está errado. Eu paguei tudo. Está aqui, olha. Não, mas vamos fazer um acordo para ficar tudo certo. Aí você paga mais. Ele entra pedindo 700 mil, você faz um acordo com mais 30, injusto, mas você faz mais 30 para nunca mais ver o cara na sua frente. Essa é a insegurança que o empresário vive no Brasil. E eu acho que a capacidade é quem paga imposto. E nos Estados Unidos, é absolutamente contrário. Primeiro que não tem justiça do trabalho. Segundo que terminou o seu contrato de trabalho e você vai assinar ali a rescisão ou o fim do contrato. Daniel, me corrija se eu estiver enganado. Você sabe disso muito melhor que eu. Mas olha como funciona nos Estados Unidos. Terminou o contrato de trabalho. Obrigado, não dá mais. Acabou, fechou o ciclo. Ok. Olha, o que nós temos para te pagar é isso aqui. Ok? Ok. Assinou? Aceitou? Aceitei. Assinou? Assinou. Se depois de um tempo você entrar com uma ação contra a empresa, quem pode se lascar é você. Exato. É você que está mostrando uma fé. Por que que lá atrás se aceitou e agora não? É assim, não é, Daniel? Exato. Exato. Aqui você vê ações trabalhistas, é muito difícil. E quando acontece, geralmente é porque realmente o empregador não pagou o que ele combinou com a pessoa. E aqui é muito simples. É... Ó, hoje... A partir de amanhã, eu não quero mais você aqui. Está aqui a sua conta, está aqui o seu cheque, seja feliz, toca a sua vida. Acabou. Acabou. Então, quando você cria esse mecanismo do populismo, da superproteção, eu não diria nem do coitadinho, porque hoje é aquela história, né? Você fala, não, eu vou... Vou desequilibrar para equilibrar. Mas cadê o equilíbrio, então, né? Cadê o equilíbrio? Ó, o empresário, ele tem superpoderes. Aonde que ele tem superpoderes no Brasil? Pelo contrário. Então, hoje, infelizmente, eu vejo muita gente querendo sair do Brasil. E aí a gente volta na questão da supertaxação dos bilionários. Quem que é bilionário no Brasil que quer realmente investir no Brasil? Quem que está realmente ficando para apagar a luz no final? Esse é o problema. Essa instabilidade que as pessoas não aguentam mais. E essa tranquilidade, essa segurança nos Estados Unidos faz com que, inclusive, parte da população não se interesse por política, não seja politizada, justamente porque, olha, o Estado não me enche o saco, o Estado não me atrapalha, eu tenho certeza de como andam as coisas aqui, e sei que, se for o presidente A ou o presidente B, isso não vai mudar, porque ninguém é louco de afetar ou atacar esta segurança, a jurídica, a econômica, que move os Estados Unidos. Então, por isso que parte da população não se interessa por política, porque, quanto menos eu mexer com isso, até melhor, porque meu dia a dia nunca será alterado. Essa segurança, romper com essa barrilha de segurança é quase improvável, não é, Daniel? Vou trazer um número para você. Você sabe quantas pessoas, no ano passado, você falou uma coisa, me lembrou agora aqui, sabe quantas pessoas, no ano passado, renunciaram à cidadania americana para ir morar em outro país e empreender em outro país? 12 mil. 12 mil. Num país com 350 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, e agora me diz, quantos no Brasil saíram fora do país para ir investir em outro país e morar em outro país? Salvo engano, você tem esse número melhor aqui. Eu acho que só de vistos para os Estados Unidos, é claro que tem turismo aí no meio, um milhão de vistos. Fora os ilegais. Fora os ilegais. Fora quem já partiu para a Argentina, quem já partiu para o Paraguai. Para o Uruguai, muita gente indo para o Uruguai. Então, a gente tem um número imensamente maior, porque o brasileiro, ele fala, olha, não dá, qualquer coisa que acontece, se o presidente espirrar, acabou. Se o outro tossir, acabou. Se alguém falar, acabou, acabou a economia. Exato. Aqui não é bem assim. Esse é Daniel Toledo, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados conversando com a audiência da Uri Verde Brasil.